Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco. Atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, acompanhando, aprendendo junto com a gente, anotando, tirando as dúvidas quando chegam na escola. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem saber o tema da aula, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas quem ainda não descobriu, vamos saber juntos aqui qual o tema da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre carnívoros, herbívoros e onívoros. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esses termos, né? Vocês sabem quem são esses três, os herbívoros, onívoros e carnívoros. Quem sabe, quem souber, pode me contar aqui no chat, que depois eu vou voltar para olhar o que foi que vocês escreveram por aqui. Então, quando a gente fala desses três termos, carnívoros, onívoros e herbívoros, a gente está falando dos animais e a gente está falando também das relações tróficas entre esses animais. E o que quer dizer essa palavra relações tróficas? Na verdade, relações tróficas são as relações alimentares. Então, elas têm a ver com a cadeia e com a teia alimentar, que a gente já estudou. E já que a gente já estudou cadeia e teia alimentar, já falou um pouco sobre essas relações tróficas, vamos relembrar isso que a gente viu aqui, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é o que a gente chama de sequência de transferência de matéria e energia entre os organismos. Os organismos, eles precisam se alimentar, todos eles. Só que os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, eles pegam esses outros seres vivos, se alimentam para ter a energia. E essa energia vai passando de um para o outro ao longo da cadeia alimentar. Então, esse passarinho aí que está comendo, eu acho que era um inseto que estava com ele, daqui a pouco eu vou botar de novo. Não, é um sapinho, né? Um filhotinho de sapo que está comendo ele, ele está pegando a energia e a matéria desse sapinho que está aí. Depois, se tiver um outro animal e for lá comer esse passarinho, esse outro animal vai estar absorvendo a energia desse pássaro aí e está absorvendo também parte da energia que estava naquele sapinho que ele comeu. Então, ao longo de todos os níveis dessa cadeia, eles vão passando energia e matéria. Na cadeia alimentar, a gente tem três níveis principais. Primeiro são os produtores. Os produtores são a base da cadeia alimentar. E quem são esses produtores? São aqueles organismos que a gente chama de autótrofos ou fotossintetizantes. Então, quem são de fato? As plantas e as algas. Então, as plantas e as algas são os produtores da cadeia alimentar. São eles que vão ser a base, que vão servir de alimento para o primeiro nível depois deles, né? Que são os consumidores e são os herbívoros. Já estou dando spoiler aqui. Agora, o segundo nível da cadeia alimentar são os consumidores. E quem são esses consumidores? São aqueles organismos que não conseguem fazer fotossíntese, que não são autótrofos. Eles são heterótrofos, quer dizer que eles se alimentam de outros seres vivos. E quem são eles, os animais, de uma forma geral? E esses consumidores, eles estão divididos em subníveis. Por exemplo, aquele animal que come diretamente o produtor, ele é considerado consumidor primário, porque ele está comendo diretamente o produtor. Aquele animal que come o consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Aquele que vai lá e come o consumidor secundário é o consumidor terciário. Se tiver um outro animal que vai lá e come o consumidor terciário, ele vai ser o quaternário. E assim por diante. Então, tem essas subdivisões aí dentro também. E o último nível dessa cadeia alimentar são os decompositores. E quem são esses decompositores? São aqueles organismos que também são heterótrofos, e eles são responsáveis por realizar um processo que a gente chama de ciclagem de nutrientes. O que é isso? Ele vai lá, nesse caso aí, os decompositores são os fungos e as bactérias, sempre vão ser eles. Então, sempre que um organismo morre, seja ele um animal ou uma planta, esses decompositores que estão ali no solo e também estão no corpo desse organismo, eles vão lá e vão retirar os nutrientes, desfazer aquele corpo e vão retirar os nutrientes que estão presentes ali. Para quê? Para devolver esses nutrientes para o solo. E por que isso é importante? Porque as plantas que vão estar ali naquele solo, elas precisam desses nutrientes. Então, ele vai estar fazendo uma ciclagem daqueles nutrientes, porque na natureza nada é perdido. Toda essa energia vai ser reaproveitada. Então, os decompositores são eles. Então, no final das contas, sempre que o produtor ou o consumidor morre, o decompositor vai lá e faz esse processo de ciclagem de nutrientes. Então, uma cadeia alimentar é mais ou menos essa organização que eu coloquei aí. A gente tem aqui a grama, aqui o gafanhoto que vai lá e come a grama, depois o passarinho que vai lá e come esse gafanhoto, e depois o gavião vai lá e come esse passarinho. E no final das contas, quando esses quatro aqui morrerem, os decompositores, que são os fungos e as bactérias, vão lá e fazem o processo de ciclagem de nutrientes. Agora, vamos dar nomes para esses organismos que estão aí, né? Então, a grama vai ser o produtor, o gafanhoto, o consumidor primário, porque ele se alimenta diretamente desse produtor. O passarinho aqui vai ser o consumidor secundário, porque ele vai lá e come o primário. E o gavião vai ser o consumidor terciário, porque ele vai lá e come o secundário. E os fungos e as bactérias, como eu já tinha falado antes, são os decompositores. E as teias, o que são? As teias são conjuntos de cadeias alimentares. Na natureza, a gente não tem essa sequência separadinha, até porque os organismos não só comem um tipo de coisa, eles se alimentam de várias coisas. Então, na natureza, o que a gente tem, na verdade, são teias alimentares, são conjuntos de cadeias. E esse um mesmo organismo pode assumir diferentes posições ali dentro daquela teia. Por exemplo, um animal que come tanto planta quanto outros animais. Se ele comer a planta, ele vai ser consumidor primário. Se ele comer um outro animal, ele pode ser secundário ou terciário. Então, não tem uma posição definida. A gente não precisa decorar, o gavião sempre vai ser terciário, o passarinho sempre vai ser secundário. Não, depende muito do que ele se alimentou, para a gente saber qual é o nível dele, o que ele é de fato. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de teia alimentar. A teia alimentar é essa coisa mais complexa. Tem várias cadeias alimentares aqui dentro. E, a depender do que você come, você vai ter um nome diferente. Por exemplo, vamos lá pensar, deixa eu ver em qual organismo que eu vou pegar aqui. Tá, vamos pegar esse escorpião aqui. Se o escorpião, a seta, lembrando, a ponta da seta sempre está para quem come. Se esse escorpião, acho que o escorpião não é um bom exemplo, deixa eu pensar em outro. Vamos pensar na onça. Vamos lá. Se essa onça aqui comeu o coelho que antes comeu essas flores, esses frutos e essas sementes, se ela comer diretamente o coelho, ela vai ser uma consumidora secundária, porque ela está comendo o primário, que é o coelho. Já se ela se alimentar da... Deixa eu ver de quem... Se ela se alimentar desse daqui, do kaititu, ele também vai ser um consumidor secundário, porque o kaititu é o consumidor primário, ele está comendo diretamente os produtores. Agora, se essa raposa comeu o kaititu, ela vai ser o quê? Consumidora secundária também. Deixa eu pegar um exemplo que tenha um que mude de posição. O gavião. Pega o gavião aqui. Se esse gavião comeu o rato diretamente, o rato se alimentou antes do produtor, que são os vegetais. Então, ele vai ser consumidor secundário. Já se ele comer a andorinha, se o gavião comer a andorinha, ele vai ser consumidor terciário, porque a andorinha é a secundária, já que ela comeu o gafanhoto. Então, ele está se alimentando secundário, ele virou terciário. Só para vocês entenderem que um animal não é sempre o mesmo tipo de consumidor na teia alimentar. Ele muda a posição de acordo com o que ele come. Essa posição não é fixa. Tá, mas a aula de hoje é sobre herbívoros, carnívoros e onívoros. E por que a gente viu tudo isso antes? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. A gente já viu que os herbívoros, carnívoros e onívoros são animais e eles recebem esse nome de acordo com o tipo de alimentação deles. Então, quem são eles? São os consumidores que a gente encontra nas cadeias e nas teias alimentares. Então, são os animais. Vamos lá. Começando aqui pelos animais que a gente chama de carnívoros. Os animais que a gente chama de carnívoros são aqueles que vão se alimentar predominantemente da carne de outros animais. E esses animais também podem ser chamados de predadores. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. A gente tem as serpentes, as cobras. Elas sempre vão ser carnívoras. Elas só se alimentam da carne de outros animais. A gente tem um sapo. O sapo, sim, é um carnívoro porque ele come o quê? Insetes. Vocês já devem ter visto. Os sapos, eles comem insetos. Então, eles vão ser carnívoros também. Aí, eu coloquei uma onça-pintada para vocês. A onça-pintada é um exemplo clássico de carnívoro. E aqui, um tubarão. O tubarão, ele é um peixe. É um peixe carnívoro. Vai comer a carne de outros animais. Mas nem todos os peixes são carnívoros. Tem peixes que são herbívoros, se alimentam das algas. Agora que eu já dei o spoiler, vamos lá. Os herbívoros vão ser aqueles animais que vão se alimentar de vegetais ou algas. É o caso da vaca, que ela se alimenta de grama. É o caso do cavalo, que também come a pastagem. O coelho também é herbívoro. O gafanhoto também é herbívoro. Então, herbívoros comem vegetais predominantemente. E os onívoros? Quem são esses onívoros? Os onívoros são aqueles animais que vão ter uma alimentação bem variada. Eles podem tanto comer coisas de origem vegetal quanto coisas de origem animal. E é justamente aí que nós nos encaixamos. Nós, seres humanos, a gente come tanto vegetais quanto animais na nossa dieta. Então, nós somos onívoros. A tartaruga é do mesmo jeito. Ela come tanto vegetais quanto animais. A galinha também. Ela se alimenta ali de milho, se você der para ela. Mas ela também come minhoca, se ela encontrar lá no caminho. O urso, ele também vai ser onívoro porque ele tem esses dois tipos de alimentação de fonte animal e fonte vegetal. E os macacos também vão ser onívoros. Tem essa dieta aí bem variada, assim como a gente. Agora, vamos lá para esse videozinho que eu trouxe para vocês para a gente fazer um resumão do que são os carnívoros, herbívoros e os onívoros. preste atenção aí, tá? Smile and learn Você se lembra do que é um heterotrófico? Vamos ver. Qual desses seres vivos você diria que é heterotrófico? Muito bem! O elefante é um ser vivo heterotrófico. Mas... você sabe por quê? Um ser vivo heterotrófico é aquele que não pode produzir o seu próprio alimento e precisa se alimentar de outros organismos para sobreviver. Considerando a alimentação dos seres vivos heterotróficos, podemos classificá-los em três grupos. Animais carnívoros, animais herbívoros e animais onívoros. Vamos aprofundar um pouco mais. Carnívoros Os animais carnívoros se alimentam de outros animais heterotróficos. Os animais carnívoros obtêm seu alimento caçando outros animais, razão pela qual também são chamados de predadores. O tigre, o leão e o guepardo são animais carnívoros e predadores. Olha esse leão! Ele está perseguindo uma zebra. Herbívoros Os animais herbívoros se alimentam principalmente de todos os tipos de plantas, como vegetais e frutas. Esses animais não se alimentam de outros animais, mas sim de plantas. Por isso são chamados de consumidores. A zebra e o veado são animais herbívoros. Veja aquela zebra. Ela se alimenta do pasto da savana. Onívoros Os animais onívoros se alimentam de uma grande quantidade de alimentos. Podem comer tanto carne quanto vegetais e plantas. Ou seja, são carnívoros e herbívoros. Esses animais geralmente se alimentam do que está disponível no momento. Portanto, a sua alimentação pode ser bem diferente dependendo do dia. Os seres humanos são os onívoros mais característicos, já que podem se alimentar de quase todos os tipos de organismos. E têm uma dieta bem variada. Como vimos, existem seres vivos que comem todos os tipos de alimentos. Então, os animais carnívoros se alimentam de carne. Os animais herbívoros se alimentam de plantas. E os animais onívoros se alimentam das duas coisas. Agora você já sabe como diferenciá-los. Até logo! Então, a gente viu aí com esse vídeo um resumão. E é até bem simples de entender, né? É só a gente pensar do que aquele animal se alimenta. Vamos lá. Se eu tenho um animal que só come outros animais, ele vai ser carnívoro. Se eu tenho um animal ali que ele se alimenta de frutos, de folhas, de flores, aí eu vou dizer que aquele animal é herbívoro. Agora, se eu tenho um animal que se alimenta tanto de animais quanto de vegetais, ele vai ser onívoro. Bem simples de entender, né gente? Agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da atividade. E para acessar essa atividade, basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou então apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar, tá? Vou colocar aqui, só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Vamos lá. Quando vocês clicarem no link que vai estar na descrição, ou então apontarem a câmera para o QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página aqui. Aí é só clicar no Start, que vai começar o jogo. E qual é o intuito desse jogo? O intuito é, aqui eu tenho nove animais, e aqui eu tenho as três categorias que a gente estudou hoje, que esses animais podem se encaixar. Então, nosso papel é justamente encaixar eles em cada uma dessas categorias. Vamos pensar comigo. A gente tem aqui a onça. A onça, será que ela é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Vou colocar a onça aqui. Vamos lá. Chegou a cobra. A cobra é o quê? Vou colocar ela aqui, como herbívoro. O macaco, eu também acho que é herbívoro. O elefante, eu vou colocar ele aqui no carnívoro. A galinha, também vou colocar aqui no carnívoro. A tartaruga, eu vou colocar aqui nos herbívoros. Vou pegar o tubarão, vou colocar aqui como onívoro. O gafanhoto, vou colocar como onívoro. E a vaca, vou colocar aqui no carnívoro. E agora, o que a gente tem que fazer? É só submeter as respostas. Vamos lá. Então, gente, errei tudo, tá vendo? Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar todas as respostas. Agora, vamos tentar de novo, para ver se agora a gente consegue identificar tudo direitinho. Vamos lá, vamos de novo. Vamos sério agora. Tubarão. Do que é que o tubarão se alimenta? Ah, ele come outros peixes que tem lá. Ah, ele come, será, as algas que estão no ambiente? Não, o tubarão não come as algas. Então, onde é que eu vou colocar ele? Ah, tem um tubarão, que é o tubarão baleia. Esse sim, ele come outras algas. Mas esse tubarão que está aí, o tubarão branco, ele não come. Ele vai comer os peixes, os outros peixes que estão lá no ambiente. Então, eu vou colocar ele aqui no carnívoro. Pronto. O macaco. A gente viu que o macaco tem uma alimentação parecida com a nossa. Ele tanto pode comer insetos que podem estar no ambiente, quanto ele pode comer os vegetais, os frutos que estão lá. Então, se ele come tanto animais quanto vegetais do mesmo jeito que a gente, ele vai ser o quê? Onívoro. Vamos encaixar ele aqui. Vamos pensar na vaca. O que é que a vaca come? Ela come grama, né, gente? Então, será que ela come outros animais? Não, né? Então, ela vai ser herbívoro. O gafanhoto come folha. Então, ele vai ser herbívoro também. A tartaruga. A tartaruga tanto pode comer outros animais. As tartarugas marinhas, elas comem água viva, por exemplo. Quanto elas podem comer as algas também, as que estão lá no mar. E as que estão aqui no ambiente terrestre, os jabutis, os cagados, eles também têm alimentação bem variada. Então, elas são onívoros, que nem o macaco que tem a gente. Elefante. O que é que o elefante come? Ele come folha também. Então, ele vai ser herbívoro. A onça. A onça é um predador, né? Então, carnívoro. A galinha come tanto vegetais quanto animais. Então, ela é onívoro. E a cobra também vai ser carnívoro. Vamos lá agora ver se está tudo certo? Vamos submeter de novo. Agora sim, acertamos tudo. Está tudo certinho aí. Espero que vocês tenham se divertido aí com o nosso joguinho. Que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Porque, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês aí do outro lado. Mas eu sei que a gente vai se ver muito em breve em nossa aula daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem outra aula de ciências. E a gente vai se encontrar de novo aqui. Muito obrigada por estarem aqui. E até a próxima aula, gente. Se cuidem aí do outro lado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.